Família, hoje a gente tá aqui pra fazer um encontro com um novo carro aqui do jogo, que é o Nissan Skyline R32, mano, um novo GTRI, o R32, bem bacana. E hoje a gente vai tá fazendo um encontro com ele, a gente vai fazer um encontro também com o Golf MK2, mais pra frente aí no canal, vamos fazer corrida de Fórmula 1, quem sabe até um encontro de Fórmula 1. A gente vai ver o que vai fazer, mas vai ter muita coisa da hora aqui no canal, mano. Então, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho aí pra você não perder esses vídeos que eu falei. Cara, e nosso Discord, nosso Instagram está aí na descrição, não esqueça de entrar no nosso Discord, se você tá querendo novos carros, mano. Nosso Discord tem bastante gente vendendo e, cara, muito fácil você conseguir, beleza? Família, como eu disse, o encontro aqui de Nissan Skyline R32, mano, eu acho esse carro bem bacana. Então, bora começar aqui sem enrolar, mano. Começamos aqui o encontro de R32 com a BMW M32. R32, zoa, mano, zoa. Cara, vem de ver a BMW pro encontro aqui. Mano, começando aqui com o Max Moke, mano. Ele tá com o R32 da Ripsoul, mano. Bem bacana, ó. Tá da hora. Beleza. Tá bacana, mano. Tá bacana aqui, ó. A plot dele. Ficou da hora, mano. Ficou da hora aí. É, o carro é novo, então nem todo mundo tem ele plotado, mas a maioria aí já plotou, mano. Deu uns dois jumps, cara, fazer a plot aí. Tem uns que fez, tem uns que não. Mas é isso, mano. Olha esse daqui do THG. Olha, cara, esse daqui, pra mim, tá muito bonito, mano. Cara, fazer drift nesse daqui, mano. Acho que o drift fica até bonito nele, mano. Tá muito bonito essa plot aí. Parabéns, THG. Eu agarrei aqui. Galera, tá muito bonito essa plot aqui do THG. Parabéns, mano. Tá muito braba. É isso, mano. É isso. Cara, eu curti, mano. Curti demais, ó. Nossa. Tá de parabéns demais, mano. Tem esse daqui também, que eu não sei de quem é. Mas tá bem simples aqui. Bem bacana. Cara, eu acho que esse carro aqui... Não que ele combine com qualquer plot, mas pelo menos as plots que eu vi... Ele combinou bastante, mano. As plots que eu vi até então, ele tá combinando bastante aí. Essa daqui tá bem básica. E ficou maneiro até, mano. Se tivesse botado uns patrocínios, ficaria bem maneiro, mano. Na moral mesmo. Se tivesse botado uns patrocínios aí do lado e no capô, ia ficar bem bacana. É... Bora tá começando aqui, ó. O tanto de carro que tem aqui pra gente ver. Então, bora tá começando a mostrar aqui pela esquerda. Temos aqui o do Pomba. Ele tá com a plot do Gran Turismo 7, mano. Que bacana, ó. Olha só que massa, mano. Esse daqui do Gran Turismo. Muito massa, mano. Muito massa mesmo. Ficou bem bacana, mano. Ficou bem bacana aí a plot do Gran Turismo aqui no R32. Eu achei massa demais, mano. Os caras já tão fazendo drift aqui, hein, família. Família, não esqueça de comentar aqui, mano. Qual a plot que você achou mais bonita aqui do encontro, do rolê. Qual aqui foi o mais no seu estilo, beleza? Então não esqueça de comentar aqui. Esse daqui foi o do Pomba. Bora tá partindo aqui pro próximo, que é do Petruc. Tá bem bacana esse daqui também, mano. Eu achei esse daqui bem bonito. Um dos mais bonitos aqui. Cara, tá muito bonito. Olha só. Esse vermelho com preto, cara. Chamou atenção demais, cara. Chamou atenção demais. E tá de parabéns aí, Petruc. Porque eu curti demais, cara. Sua plot aí. Ficou muito massa, na minha opinião. Olha só, mano. Vai falar que esse daqui ficou feio, mano. Cara, esse daqui tá muito bonito. Tá muito perfeito aí, mano. Parabéns demais, Petruc. Eu curti demais aí sua plotagem, mano. Curti demais, ó. Tá muito massa pra fazer um drift nesse carro aqui também. Nossa. O vídeo fica até bonito de drift. Mas enfim. Esse daqui também, mano. Tá muito estilo drift. Quando você vai jogar um joguinho de drift, mano. Sempre vem com os carrinhos assim, tá ligado? Com o teto, o capô e o porta-mala pintado, mano. Cara, esse daqui tá muito estilo. Eu tava jogando um jogo de drift esses dias. Que tinha um carrinho bem parecido com esse, mano. Tá bonito, mano. Tá bonitão aí. Tá de parabéns. E essa roda amarela. Tá parecendo um Subaru, mano. Um azul com amarelo. Na moral mesmo. Mas tá de parabéns aí, mano. Curte seu carro aí. Eu não sei pronunciar seu nick, né. Mas tá massa, mano. Tá massa aí. Eu espero que venha bora e kits aí na próxima atualização pro R32, mano. Aí ele ficaria bem mais massa. O tio aqui. Tacaplote da Penzo Hill. Mano. Essa daqui também eu achei muito bacana. Ele combinou demais com essa plot, mano. Só faltou um body kit, hein, família. Tá faltando um body kit pra esse carro. Eu espero que na próxima atualização aí venha um body kit. Porque, cara. Um body kit, mano. E a explotagem aqui nesse R32 vai ficar muito massa, hein. Vai ficar muito massa. Tá de parabéns aí. É... Tigo. Teu carro tá muito lindo, mano. Tá muito lindo mesmo. Combinou demais com a plotagem. A minha opinião. Próximo aqui do boss também. Ele tá com a plot da Advan. E também ficou bacana. Tô falando, mano. Combina com qualquer plot esse carro. Na minha opinião. É... Não sei a opinião de vocês, mano. Comenta aqui qual carro você tá gostando aqui. Qual que ficou mais bonito aqui. Quem plota melhor aqui na SGO, hein, família. Quem plota melhor. Eita. Mano. Bem bonita aí a plot da Advan. Bem bacana. Essa daqui também. Qualquer carro combina essa plotagem da Advan, mano. Qualquer carro aí. Ela fica bacana. Ela fica bonita essa plotagem. Tá de parabéns aí, boss também. Teu carro tá top. O Max Smoke de novo aqui, mano. Foi o primeiro carro que eu mostrei foi dele. Ele tá aqui do outro lado agora. Então bora mostrar aqui rapidão. É... Tá bem bacana aí a plot da Ripsoul. Bem massa. Combinou com ele. Essa roda aí também. Combinou com a plotagem, mano. Combinou demais com a plotagem. Deu até um destaque aí pra plot, mano. Essa roda aí. Essa roda aí lembra muito a Rally, né, mano. Aquelas rodas de Rally. Os caras usam carro de Rally. Ficou bem bacana, mano. Tá de parabéns aí. Eu curti sua plotagem. Tá muito maneiro a Max Smoke. E é isso, mano. É isso. Bora partir aqui, ó. Esse daqui é o Morang. É o Morang, mano. Pega a plot do cara, mano. Essa daqui tá muito massa, velho. Na moral. Mano, é... Cara, tem como fazer... Agora que eu lembrei, né. Tem o R32 aí no filme do Velozes e Furiosos, mano. Então tem como a gente tá fazendo a plot do R32 aqui no jogo, mano. Talvez aí se a gente fizer um próximo encontro aí de Velozes e Furiosos... Provavelmente vai ter alguém usando aí o R32 aí do Velozes, mano. Tá muito bacana aqui o do Morang. Eu achei bonito, mano. Eu achei bonito também. É... A plot tá bem bacana. Acho que parabéns aí, Morang. Curte demais aí seu carrinho, mano. Seu carrinho tá top. E é isso, família. Partindo aqui pro último e o próximo, que é o meu. Pega a plotagem, mano. Plotagem de qualidade, mano. Eu fiquei gravando tanto vídeo aí da atualização, mano. Que acabou que eu nem consegui arrumar um carro aí plotado pra mim tá comprando. E... Eu vim com o meu aqui mesmo. Doeira, mano. Mas é isso, ó. Pra tentar fazer um drift aqui. Mano, quando eu não tô gravando, eu consigo fazer isso daqui perfeitinho. Mas quando eu tô gravando, eu não sei, mano. Eu acho que eu fico nervoso que eu não consigo fazer nada aqui no drift. Sério mesmo, mano. Sem tá gravando, eu consigo fazer um drift maneiro. Consigo fazer isso daqui, ó. Sem bater, mano. Consigo fazer tudo aqui nessa área aqui. Sem bater. Fazer, rodar o estacionamento uns 50 mil vezes. Aí quando eu tô gravando, eu não consigo fazer nada, família. Eu não consigo fazer nada. Mas é isso, família. Eu espero que vocês tenham gostado desse encontro aqui de R32. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever aqui no canal. É... Já que a gente tá com R32, mano. E é um carrinho aí muito bacana pra drift. Então a gente vai continuar gravando aqui. Bora fazer um drift aqui bem louco. Bora ver quem sabe fazer drift. Bora tá dando uma zoada aqui. Mas eu vou ficando por aqui, beleza? Então, não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação aí. Que é muito importante, mano. Pra esse meu canal continuar trazendo conteúdo aqui pra vocês, beleza? Então, eu tô aprendendo a fazer drift. Lembrando, né? Que tem uma semana aí que eu tô fazendo drift. Eu não aprendi a controlar ainda. É o freio de mão. Eu tenho que me acostumar a controlar o freio de mão pra mim... Meu drift sair melhor, né, mano? Aí, é isso, mano. Eu tô aprendendo. Então, não me critiquem. Porque tem uma semana aí. E pra uma semana eu acho que eu já tô aprendendo alguma coisa. Já tô melhorzinho, sabe? Mas eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Não esqueça de comentar aqui, mano. Se você quer encontro aí com o Golf MK2. O novo aí que vem na atualização. E se você vai querer a corrida de Fórmula 1. Que é muito importante. Comentário de vocês pra mim saber o conteúdo que vocês querem assistir, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fiquem aqui com a gente zoando aqui no drift um pouquinho. E se você vai querer a corrida de Fórmula 1. E se você vai querer a corrida de Fórmula 1. E se você vai querer a corrida de Fórmula 1. E se você vai querer a corrida de Fórmula 1. E se você vai querer a corrida de Fórmula 1. 1, 2, 9, 8 quarters in my pocket Count them like the holy clovers in my locket Untied lenses, yeah Just tripping on daydreams Got dirty little lullabies playing on broken Might as well just rot around the nursery and count sheep She burns the bridges in my head By lighting up a fire Bury my old thoughts instead So you could feel the same I lay alone as you were inside my mind We would dance the night away To the morning light Can I give you all my love Till we dance the night away Can I give you all my love Till we dance the night away Can we give you all my love All my love, all my love Can we give you all my love All my love, all my love Girl, girl Can we give you all my love, all my love Can we give you all my love, all my love Can we give you all my love, all my love Can we give you all my love, all my love Can we give you all my love, all my love Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau